A batalha, Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Não aceite, deixa de fazer besteira e dizer, essa é minha doença, que é minha doença? Essa é minha dor de cabeça, que é minha dor de cabeça? Essa é minha dor de barriga, essa cólica, para com isso. Jesus levou nossas dores e enfermidades na cruz. Se você crer, aí, aonde você está, levante sua mão direito. Diga, Senhor, eu creio que as nossas enfermidades, tu levaste na cruz do Calvário. Tu foste ferido, para que eu fosse sarado. Tu foste perfurado, para que eu tivesse vida. Saúde, em abundância. Agora, aqui estão minhas mãos. É a palavra quem diz. Não é a palavra minha. É de Deus. E porão as mãos. Sobre os enfermos. E os curarão. E essa mão. Pode ser a minha. Põe fogo aqui, Senhor. Põe fogo. Põe fogo aqui, Senhor. Põe o som aqui, Senhor. Aleluia. Sabe o que o Senhor mandou ensinar para vocês hoje? A você praticar a palavra. E a tua fé. É a tua mão. Aonde é que está a doença no teu corpo? Pega essa mão. Que você pediu fogo agora. Coloca. Aonde estiver. A dor. A enfermidade. Eu estava orando lá em São José dos Campos. Cadê o irmão de lá? Você? Que tem aquela igreja grande? Ribeirão Preto. Estava lá. E quando eu estava orando os enfermos, o Senhor disse. Tem dois homens aqui. Com problema de próstata. E um deles está super infeccionado. E não pode operar. Mas o homem não é de dizer que está doente. Ele fica tímido. A mulher é mais fácil dizer. Eu disse, não precisa olhar para mim. Não precisa falar nada. Pega a sua mão aí. Desfaça. E mete por debaixo do paletó. E coloca lá em cima. E Jesus vai curar. E Jesus curou. Jesus curou. Essa doença não é tua. Você não nasceu com ela. Deus te fez perfeito. Aleluia. Glória ao Senhor. Impõe as tuas mãos. Ninguém olhe para ninguém. Cada um faz a tua parte. Eu vou apenas orar e entregar isso aqui para o meu querido pastor. Aleluia. Aleluia. Xemikantarabias. Duriandalabashegas. Senhor, a tua palavra diz que aonde tu chegavas, tu curavas a todos. Jesus, veja onde estão estas mãos. Passa a virtude do teu espírito. Agora. Faça um minuto de silêncio. Enfermidades. Espírito de enfermidade. Setas de enfermidade. Presta atenção. Eu não estou brincando contigo. Eu estou te ordenando. Em nome do Senhor dos excessos. Sai desse corpo. Sai agora. Toda dor. Toda enfermidade. Senhor, como aquela mulher expeliu aquele câncer. Como aquele irmão que foi curado. Como a outra que ligou. Cura aqui. Aonde está a mão. Agora. Espírito Santo. Espírito Santo. Tu és o Deus que ficou na terra conosco. No lugar de Jesus. Tu és consolador. E tu curas no nome de Jesus. Tu dá resposta às orações no nome de Jesus. Porque tudo que pediu ao Pai. Em nome de Jesus. Tu Espírito Santo. Estás a serviço da igreja. Senhor, tu tens anjos, miriades, trabalhando. Eles são conservos nossos. Seja esta noite. Noite de cura divina. No corpo, na alma, no espírito. Visita cabeça, troncos e membros. Aonde estiver o mal. Sai. 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 Em nome de Jesus. Sai. Te agradeço, Pai. Porque no nome de Jesus. Nada neste mundo pode ficar sem obedecer. Decreto cura divina. Libertação. Entra nos lares. Se tiver algum familiar hospitalizado. Senhor, estende a tua mão e cura. Se tiver em casa, na cama, no leito. Cura. Aleluia. Quantos males deste mundo. Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure. Pois de nós tem dó. Cristo cura-se. Cristo cura-se. Seu amor por nós é imenso. Ele cura-se. Dá uma glória para Jesus. Uma salva de palmas para a trindade. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Amém.